Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Eu sei lá Hoje mais Sentei a minha vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa vem e me levantou Agora eu posso reparar Hoje me vençou Tenho sede da Tua graça cada dia Mas sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu sofreu o bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão ter O Teu amor chegou Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça cada dia Seu mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem Nem tribulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Celebre o Deus da vitória Conduze, Senhor Vem as mãos para o combate Implina os Teus céus até mim Vem, Senhor Tocar e abrazar as montanhas E manifesta a Tua glória em Teu povo Estende do alto o céu a Tua mão E livra-me do abismo Pois Tu és Meu libertador Estende do alto o céu a Tua mão E livra-me do abismo Pois Tu és Meu libertador Eu vou cantar a Ti Eu vou cantar a Ti Eu vou te adorar Estou que me acolhes Quando preciso de refúgio Em Ti vou confiar Em Ti vou esperar A vitória Senhor eu sou como sou Eu vou cantar a Ti Eu vou cantar a Ti Eu vou cantar a Ti Eu vou te adorar És tu que me acolhes, quando preciso de refúgio Em ti vou confiar, em ti vou esperar A vitória Senhor, eu sou como o sofro de uma brisa Mas minha vida está bem segura em tuas mãos Eu creio, Senhor, no poder do teu Espírito Pois eu clamo por ti e vens em meu socorro Estende, estende do alto céu a tua mão E derrama tuas bênçãos, pois tu és Meu Deus de amor Estende, estende do alto céu a tua mão E derrama tuas bênçãos, pois tu és Meu Deus de amor Meu Deus de amor Eu vou cantar a ti Eu vou te adorar És tu que me acolhes, quando preciso de refúgio Em ti vou confiar, em ti vou esperar A vitória Eu vou cantar a ti Eu vou te adorar És tu que me acolhes, quando preciso de refúgio Em ti vou confiar, em ti vou esperar A vitória A vitória A vitória Eu vou cantar a ti Eu vou cantar a ti Eu vou te adorar Eu vou cantar a ti 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 É tu que me acolhes, quando preciso de refúgio Em ti vou confiar, em ti vou esperar A vitória Exalte o canto da vitória E dê um prato de vitória, Senhor Aleluia! O que agrada a Deus Em minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza O que agrada a Deus E minha pequena alma É que eu ame minha pequenez E minha pobreza É a esperança Cega Que tenho em sua misericórdia 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 E minha pequena alma É que eu ame minha pequenez